Olha, a partir de hoje, 4, dessa semana melhor dizendo, 4 unidades de saúde de Prudente funcionam em horário diferente com redução de atendimentos. A ideia é conter gastos, já que a Prefeitura enfrenta uma crise financeira. Rubens Nakato, tá na UBS da Coab, zona oeste da cidade, e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, como é que ficam os atendimentos, como é que ficam os horários a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, aqui na UBS da Coab, o famoso Coabão, e também na UBS do Jardim Santana, na Zona Leste, os atendimentos foram alterados apenas durante o fim de semana. Conforme anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde, aos sábados e domingos, os atendimentos 24 horas nos peazos pronto a atendimentos foram reduzidos pela metade. Ou seja, só ficaram abertos das 7 da noite até as 7 da manhã, ou seja, durante a madrugada. Outras duas alterações, essas sim, diárias, foram na ESF, Estratégia de Saúde da Família, do Jardim Humberto Salvador, na Zona Norte, que ficava aberta até as 10 da noite, e vai passar para 7 da manhã até as 5 da tarde, conforme outras ESFs no município, viu? E também o funcionamento da farmácia central, que era até as 11 horas da noite, passa a fechar a partir de agora, também diariamente, às 7 horas da noite. A medida causou preocupação entre os pacientes atendidos nessas unidades. Eu acho que não deveria ter mudado, né? Deixar o jeito que está, né? Porque é mais fácil para a gente que mora aqui perto e lá fica mais longe. Vai complicar a vida das pessoas, para se locomover, que a maioria tem dificuldade, horários de ônibus, que não bate. Durante a semana já é difícil, ônibus, imagina. Então, essa mudança foi horrível. É longe, né? Para a população estar correndo para o UPA, porque o UPA daqui, para a gente, é lá indo para o Montalvão, ou então no Ana Jacinta. Então, para quem não tem carro, né? Complica bastante. Eu acho que a prefeitura tem outros lugares para tirar, para fazer economia, sem ser mexer na saúde. Porque aqui é muito movimentado, de sábado, de domingo. É o lugar que a gente tem aqui, é um bairro muito populoso, né? Tem muita gente e é um lugar que o pessoal tem para vir e vai ficar muito ruim para a gente procurar um lugar, vai ficar muito distante. Pois é, a população não gostou mesmo da medida, ficou preocupada, como a gente viu aí nesses depoimentos. E olha, a prefeitura alegou aí essa redução nos horários por conta da crise econômica e espera economizar cerca de 1 milhão e 300 mil reais por ano. Ainda segundo a prefeitura, os atendimentos não serão prejudicados, principalmente os de urgência e emergência nos PAs, que permanecem abertos diariamente, né? Durante a noite aí. A população também pode contar, a prefeitura informou aqui com as UPAs da Zona Norte e também da Zona Sul e com o sistema de ambulância. A Câmara de Vereadores também se manifestou aí sobre o caso, informou que na sessão de hoje vai cobrar mais informações da prefeitura e que também vai convocar, por meio de um requerimento, o secretário da pasta para uma audiência pública. Lembrando que no ano passado, quando a prefeitura tentou fazer modificações iguais a essas de agora e foi cobrada, questionada pelo Legislativo, acabou voltando atrás, viu, Casagrande? É, são duas pastas muito delicadas para qualquer tipo de mudança na Cato. Saúde e educação são aquelas que sempre geram um impacto muito grande na vida das pessoas. A gente já mostrou aquela reorganização escolar que impactou muita gente e agora essa reorganização da saúde. Tem outras formas, existem outras formas de se cortar gastos na prefeitura, uma delas é com cargos comissionados, enfim. Tem uma série de maneiras aí para conseguir evitar que a população seja prejudicada. A prefeitura falou no depoimento da Cato aí o seguinte, que não vai prejudicar o atendimento, mas a partir do momento que o funcionamento acaba sendo reduzido, quem trabalha até mais tarde, por exemplo, que frequentava o ESF, por exemplo, agora tem a disponibilidade até às 5 da tarde somente. Ou seja, quem sai um pouquinho mais tarde não vai conseguir o atendimento no local que tinha anteriormente. É para a gente ficar de olho, viu, Nakata? Vamos acompanhar os reflexos que, com certeza, devem ser bastante impactantes na vida das pessoas. Obrigado pela participação, um bom dia para você.